Seja bem-vindo de volta, nunca saiu, mas seja bem-vindo de volta, agora com o contrato renovado, mais um desafio, Série C do Brasileiro, e bacana que no grupo você já está se acostumando, sua família já está se acostumando com a cidade, enfim, por que você decidiu renovar o seu contrato? Olha, realmente boa tarde, feliz por ter renovado, não assinei nada ainda, mas a minha palavra vale muito. Gostei de Ribeirão, gostei desse novo projeto, um novo desafio para minha carreira, eu que nunca disputei a Série C, mas o meu objetivo é o ano do centenário, então eu comprei essa briga e quero botar o Botafogo na Série B. Bom, gente, você teve um ano de 2018 meio conturbadinho, meio fora daquilo que você estava acostumado, porque a sua carreira não tem muitos históricos de lesões, né, cara, e de repente você chegou aqui no Botafogo e arrumou uma roca na panturrilha, que é um lugar ruim de tratar, ruim de curar, ruim de recuperar, enfim, você jogou um pouco no Paulista em função disso, né, ficou chateado em algum momento, pretende agora recuperar esse tempo perdido e conquistar mais com o Botafogo? Olha, eu fico triste por não ter ajudado mais, os jogos, se não me engano, eu joguei cinco jogos e no meu modo de ver fiz grandes participações, né, consegui ajudar o Botafogo, e agora mais um objetivo, né, espero na Série C fazer um grande trabalho, né, mais um campeonato diferente e no qual a gente vem trabalhando muito forte e o grupo está se formando, claro que saiu vários jogadores, mas jogadores que estão chegando estão suprindo as carências, eu tenho certeza que nós vamos montar uma equipe forte. Martins, o Botafogo estreia na CLC no dia 14, contra o Gargantino, eu gostaria que você falasse um pouco da preparação do time, um pouco da sua preparação também para essa estreia na competição. Olha, a preparação está sendo boa, né, estamos na parte física, já começou a parte com bola, então o grupo está se formando, como eu falei, chegando a alguns jogadores ainda, está entrando no nosso nível, que a gente já tem um bom tempo trabalhando, a gente vê o Paulistão, quem ficou, jogadores estão chegando também, estão adequando a nossa maneira de trabalhar, eu tenho certeza que não vai ter dificuldade, até porque o Léo é um cara bom de trabalhar, e quem chegar aí e decorrer, ou agora ou depois, vai nos ajudar. O quanto ajuda boa parte do time que vinha jogando no titular, se a gente colocar três ou quatro, já são quase quarenta por cento do time todo, o Léo a gente considera uma boa parte. O quanto isso ajuda já para começar um campeonato em cima do outro, e o quanto atrapalha, a rapaziada que está chegando agora, vai ter basicamente uma semana para treinar junto com vocês e tentar se conhecimentos. Olha, era difícil manter a base, né, a gente sabia disso, até pelo campeonato que nós fizemos, mas os jogadores, o Léo, a diretoria, ainda trazendo bons nomes, e isso só fortalece a nossa equipe, né, e eu tenho certeza de que nós vamos fazer um grande trabalho, os jogadores que estão vindo são da mesma característica daqueles que saíram, e eu acho que não vai mudar muito a nossa maneira de jogar igual o Paulistão. Tem time que entra na competição para disputar, para se manter, né, na divisão, enfim, para fazer ali o básico. Tem time que entra com o pensamento de ser campeão, de ser curioso, de subir para uma divisão melhor, etc. O projeto Botafogo é conquistar coisas melhores. O quanto isso é importante para você individualmente, para a sua carreira, estar numa situação como essa, num clube com essa mentalidade? Olha, quando me chamaram para renovar, né, eu escutei bastante, e esse novo projeto foi muito importante para que eu ficasse. Então, todo clube que eu chego, eu tenho meus objetivos. Então, o maior objetivo da gente é colocar Botafogo na série B. É um ano do centenário mais importante para o clube, e Botafogo é grande, e nós vamos colocar ele no lugar que tem que estar. Para finalizar a minha parte, ser um regulamento, um modelo de campeonato diferente do Paulistão, né, um pouco mais comprido, mas com jogos de ida e de volta. Aquela velha conversa de matar em casa e voltar para um time fora, é o que vocês estão planejando? Com certeza, né, desde que em casa não podemos perder o ponto, né, temos que pontuar o máximo, e fora de casa, jogar para ganhar, mas com sabedoria, né, para sair, quem sabe, com um ponto, e temos que pontuar o máximo na competição para a gente classificar, e quando chegar na hora decisiva do mata-mata, a gente conseguir finalizar com a nossa classificação, e quem sabe, buscar um tígio também, que é importantíssimo para o clube.